E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês, galera, novamente a série pro canal Hungry Shark World, galera, vocês pediram, eu tô de volta, mas eu conto muito com o apoio de vocês aí, brotando like, galera, tem que arrebentar no like, chegou assistindo, brota o like, beleza? Compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu? Eu conto muito com o apoio de vocês aí pra série continuar, tá galera? Dependo de vocês aí, beleza galera? E eu gostaria muito de pedir pra vocês aí aparecer no canal 2, o link vai ficar na descrição, dá essa moral pro tubo aí, valeu galera? Vamos lá galera, tem várias novidades aqui, vamos começar aqui, ó, vocês verem aqui, ó, tô com o Tubarão Seobocarra, né? E eu quero obter o Tubarão Robô, ó, colete engrenagem para destravar, ou a gente tem que comprar ele 1.500 gemas, galera, só temos 800, o jogo teve uma mudança aí, que tiraram as gemas, né galera? O pessoal podia doar as gemas, e eu não sei porque que o jogo tirou, tá? Vem com um papo de deixar o jogo mais leve, isso é caô, tá galera? Isso daí é pra eles poderem ganhar dinheiro, tá? Essa é a grande verdade, tem umas paradinhas aqui, ó, várias promoções, ó. 200 gemas, tá doido, não vou gastar minhas geminhas nessa parada mesmo, vamos no miudinho, no sapatinho, não vou mexer muito aqui, ó galera, vamos voltar aqui, a gente tem que mexer no tubo aqui, ó, vamos mexer um, vamos gastar 5 aqui no tubo aqui, 5 na mordida, e 5 no coisa, vamos gastar aqui mais 7,50, 7,50, 7,50, galera, isso aqui é o que galera? É umas paradas que a gente tem pra poder pegar aqui, né galera? Aqui tem umas promoçõezinhas aqui, os mascotinho, ó galera, porra, caro esse aqui em 1.500 gemas e o robozinho. Beleza, vamos aqui galera, vamos tentar o que galera? Ó, temos esse oceano aqui, temos oceano... Vamos fazer o seguinte galera, vamos no da Arábia aqui, ó, vamos no... não, o oceano da Arábia não, vamos no oceano da Arábia não. Vamos nesse aqui galera, nesse aqui boladão aqui, vamos lá revoltar aí, vamos tentar jogar nosso... Seu bocarra pro nível máximo galera, vamos focar em jogar ele pro nível máximo, fazer gameplayzinho aí legalzinho aí, ó, show. Beleza, já sapeca tudo aí, ó galera, já sapeca tudo aí, ó, tem uma bola aí, ó, já queria já pegar, haha, moleque, olha isso. Vamos, 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 ah, não acertei a bola não, mas tá maneiro, tá maneiro. Se o tubarão não quer saber de bola, nosso tubarão quer saber de sapecar geral aqui no oceano aqui galera, isso aí que ele quer saber, ó. Isso aí, ó galera, show, show, pega aí, ai, já caí naquela bomba ali boladona. Haha, moleque, caraca, esse jogo é fenomenal galera. Até agora eu não sei pra que que tem essas paradas aqui galera, deixa eu no comentário aí pra que que tem aquelas paradas ali. Ih, moleque, essa daqui explode a gente. Saí na hora galera, saí na hora, aí ó, geminha, show. Vamos lá, é lixo né galera, é lixo. Vamos aqui ó, vamos subir aqui ó galera, vamos pegar esses candango aqui ó. Sempre tem umas paradinhas aqui ó, não tem, dessa vez não tem né galera, dessa vez não tem. Vamos cair aqui, beleza, show, e olha lá. Tá atirando no tuba? Então toma parceiro, toma aí que a gente vai sapecar todo mundo aqui, hein. Cai aí, sapeca todo mundo aí, beleza. Ah, moleque, aí sim tu, haha, moleque. Cara, esse jogo é fenomenal galera, esse jogo é fenomenal, vamos lá. Sapeca aí ó, isso garoto, isso aí ó, isso aí. Tem, parece que tem uns peixes diferentes aqui galera. O jogo tá mais colorido, febre de ouro aí ó, vamos pegando todo mundo aí que tem direito aqui ó. Vamos descer aqui ó, beleza. Show, show, pega aí o tubarão, haha, moleque. Pegamos um boladão aqui, pega o tubarão. Caraca, os tubarões brancos aqui tá gigante galera. É isso mesmo? Que isso rapaz, estou muito grande. Explode tudo aí galera, explode tudo aí. Vamos pegando aqui ó, desce aí galera. Ah moleque, caraca, explodiu tudo aí galera. Explodiu. Outra geminha aqui ó, caraca, o tubarão baleia, boladão galera. Ih moleque, pegamos tudo aqui hein, pegamos tudo aqui. Caraca, os tubarões ficaram gigantes, malandro. Hahaha, moleque. Mega febre galera, mega febre, agora sim. Mega febre é pra pegar geral. Isso aí ó. Caraca moleque, olha quanto já estamos de ponto aqui galera. Pega tudo aí ó. Pega aí ó, pega aí. Caraca, ó, um baúzão aqui ó, show. Caraca, estão fazendo muito ponto galera, muito ponto mesmo. Estão bonito na fita hein. Estão bonito na fita aqui ó. Pega geral, beleza. Ele tá perdendo a vida rápido galera, ele tá perdendo a vida rápido. Pega esse, pega esse, pega aí. Haha moleque. Show, subiu a vida bonita agora hein galera. Subiu a vida bonita aqui ó. Ai, não podia cair nessa bomba galera. Pega ele. Uh, peguei o megalodão, salvou na hora galera. Hahaha. Outro megalodão aqui galera. Febre de ouro aí. A parada aqui tá estranha galera. Tá acabando a vida muito rápido compadre. Muito rápido mesmo. Beleza. Explode tudo aí ó. Agora sim. Porque nós limpamos tudo ali embaixo né galera. Limpamos tudo ali embaixo ali, beleza. Show. Vamos subir aqui ó galera. Vamos subir aqui ó. Vamos passar aqui pra gente poder ir eliminando essas paradas aqui. Beleza. Pega aí ó, pega aí. Vamos passar aqui pelo restaurante chinês aqui ó. Vamos pegando todo mundo que tem direito aqui. O cara tá pulando lagera, pulando. Ha, 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 moleque. Beleza galera. Beleza, beleza. Show. Ó, ó. Sapeca todo mundo aí ó. Vai atirar não parceiro. Ó, outro baúzão aqui ó. Pega ele aí ó. Show. Ah, pegamos os policiais ali. Sapecamos todo mundo galera. Sapecamos todo mundo aí ó. Cai aí ó. Cai aí pra pegar geral aqui ó. Beleza, beleza. Show. Pega o crocodilo aí. Já sapecamos ele com violência galera. Que aqui a gente é mal. Aqui a gente é mal. Pegamos a letra ali ó galera. Pegamos a letra, beleza. Pegamos ali. Ah moleque. Pegamos outro engrenagenzinho ali hein galera. Ó, ó, ó. Pegamos o crocodilo. Caraca, nós tomamos um pôr sinistro cara. Outro crocodilo aqui. Caraca, ele estraçalha bonito os crocodilos hein galera. Ele estraçalha bonito os crocodilos aqui ó. Ah, moleque. Pega tudo que tem direito aí galera. Ah, desce, desce tuba. Uh, quase isso aqui é o que galera? Peixe aquilo ali? Sei lá que parada é aquela ali hein galera. Pega aí. Ih, tubarãozinho fraquinho aquele ali. Beleza, show. A gente tem que ir lá pra cima pra esvaziar o nosso reservatório ali galera. Tá muito cheio né galera. Tá muito cheio. Olha a pontuação que nós estamos cara. Eu acho que nós estamos rebatendo. Opa, saiu bonito aqui hein. Eu acho que nós estamos batendo o nosso recorde aqui hein galera. Pega ele. Sapeca neném. Explode ele. Ah, não explodi ele cara. Não explodi ele. Ele congelou galera. Ele congelou na hora. Vamos meter o pé aqui. Vamos meter o pé porque senão vai complicar. Vamos lá, show. Seis e pouco. Tem outra ali hein. Ah, pega aí ó. Pega, show. Agora sim garoto. Tá. Será que a gente vai pegar febre de ouro aqui? Vamos descendo aqui direto. Ah, aquela parada ali ó. Estamos morrendo. Morri galera. Morri. Pera aí. Vamos botar aqui um... Uma geminha aqui galera. Vamos gastar uma geminha aqui. Tá doido? Morrer assim não? Tá louco? Uma geminha aqui que nós ganhamos duas no jogo né. Tá bom. Ganhamos duas no jogo. Caraca, tá morrendo rápido. Pega ele ali ó. Pega outro aí. Show. Caraca. Malandro. Triturando geral. Triturando geral. Febre de ouro aí. Show. Pega geral aqui ó. Vambora, vambora. Contra a correnteza. Sobe aí ó. Ih galera. Meti o pé. Ah, consegui pegar. Aqui embaixo tá complicado galera. Aqui embaixo a gente tá quase morrendo aqui embaixo. Morri. Puts grilo. Vamos de novo aqui galera. Vamos de novo aqui. Duas geminhas. Já estamos saindo no prejuízo hein galera. Só pegamos duas gemas aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. O jogo tá ficando difícil hein. Tem que subir. Pega tudo que tem direito aí ó. Ah, moleque. Será que a gente chega a sete... Não sei o que lá. Ih, é boa. Aí o nosso... Ah, moleque. Pegou a febre de ouro aqui. Bonito galera. Bonito mesmo. Cara, eu quero pegar esse baleão aqui ó. Moleque. Trituramos geral galera. Ah, pô. Peguei a geminha aí pra compensar galera. Peguei a geminha aí pra compensar aí ó. Vamos esvaziar aí ó. Com esse escandango todinho aí. Vamos sapecar todo mundo ó. Que barulho estranho galera. Que barulho estranho. Sapeca geral. Sapeca geral. Olha isso. Tubarão é mal mesmo galera. Tubarão é muito mal. Vamos lá. Beleza, beleza. Show. Vamos descer aqui galera. De repente tem alguma coisa pra cá. Ai. Isso. Isso aí. Explode esses otários aí. Explode. Ah, moleque. Foge não gema. Foge não. Beleza, beleza, beleza. Show. Pra cá tem umas paradinhas aqui. Outra engrenagem galera. Outra engrenagem. Pô, a gente tem que ir em busca do... Daquele tubarão lá. Boladão. Outra geminha aqui ó galera. Pegou? Ele pegou? Ele pegou né. Ele pegou. Eu nem vi. Ele pegou. Eu nem vi. Febre de ouro aí. Boa. Megalodon aqui. Boladão galera. Megalodon. Boladão. Tubarão. Uhul. Moleque. Ih galera. Mega febre galera. Mega febre. Desce aqui ó galera. Desce aqui. Tem um baú ali viu galera. Tem um baú ali. Mas a gente tem que descer aqui pra poder pegar os... Os candango aqui na mega febre aqui galera. Pega geral. Caraca moleque. Outra mega febre aqui ó. Pega aí ó. Show. Show. Pega tudo. Ah moleque. Oito. Olha quanto nós estamos de ponto galera. Olha quanto nós estamos de ponto aqui ó. Beleza. Show. Tem que descer né. Porque tem que meter o pé daqui. Ih aqui. Não entramos aqui ainda. Que isso hein moleque. Aí sim hein. Pega tudo aí ó. Caraca. Minha vida tá indo embora igual água cara. Tá indo embora igual água. Complicado. Beleza. Show. Pelo menos essas bombas aqui a gente explode elas. Porque complica né. É moleque. Beleza. Deixa no comentário quem joga esse jogo. Quem tá assistindo até agora o jogo. Bota aí hashtag até agora galera. Pegamos ali um baúzão ali ó. Show. Vamos lá. Vamos subir aqui ó. Pegamos um tubarãozinho aqui boladão ó. Isso garoto. Febre de ouro aqui ó. Sobe. Pega todo mundo aí ó. Isso aí ó galera. Isso aí ó. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pega os crocodilos todinho aí galera. Ha ha ha. Moleque. Sapecando geral malandro. Que que é isso? Bicha do mal malandro. Tá sinistro. Não sei nem o que que é aquilo ali que nós pegamos galera. Não sei nem o que que é aquilo ali que nós pegamos ali. Eu sei que eu tô triturando geral malandro. Moleque. Outra engrenagem galera. Outra engrenagem. Sobe aí ó. Destruímos o barco dos policiais. Aí ó. Vamos pegar ele que a gente aqui no... Morrendo de fome não tuba. Pega aqui ó. Puts grilo. Galera. Nove milhões. Show de bola galera. Show de bola mesmo. Vamos ver aqui nosso recorde aqui galera. Batemos nosso recorde. Eu espero que vocês tenham ó. 24k de ouro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Deixa aquele like pra fortalecer e compartilha. Tomo junto abração. Fui. Tchau.